Eu estava fazendo reforma na laje da minha casa, aí o vergalhão se aproximou da rede elétrica e aí eu senti um tranco. Uma hora já começou a sair aquela fumaça de dentro do meu corpo. E eu só pedi a Deus que não me deixasse morrer naquela hora. Hoje eu sei que pra fazer qualquer coisa tem que estar no mínimo, 3 metros longe dos fios. Esse é meu jeito seguro de construir longe da rede elétrica. E também pode ser o seu. Energia elétrica. Seja consciente dos riscos.